A Riveira 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 Rio branco, o teu canto ecoa a grandeza, do teu povo com honra e louvor. Rio branco, o teu canto ecoa a grandeza, do teu povo com honra e louvor. Rio branco, o teu toque não se solte. Rio branco, o teu povo com honra e louvor. Rio branco, o teu povo com honra e louvor.